Saludo o ministro Gilmar Mendes, presidente desta corte, e na sua pessoa os demais membros ministros do Supremo Tribunal Federal. Companheiros de mesa, meus companheiros, presidentes de associações de todo o Brasil com quem eu mantenho um convívio tão cordial. Senhores ministros, para não incorrer no risco de alinhar informações inadequadas sobre assunto de tamanha relevância, tomei a iniciativa de sintetizar o pensamento da BRAF, Associação Brasileira de Amigos e Portadores de Hipertensão Arterial Pulmonar, no posicionamento que mencionarei a seguir e que se constitui e contempla o importante aspecto dos limites do dever constitucional do Estado no fornecimento de medicamentos para novas patologias. Quando se fala em hipertensão arterial, as pessoas de um modo geral associam a expressão a hipertensão arterial sistêmica, a hipertensão que ocorre nas artérias do coração. Costuma-se dizer, fulano está com a pressão alta, deltrano está com a pressão baixa. A pressão arterial sistêmica, esta que ocorre nas artérias do coração, é de fácil diagnóstico e de tratamento relativamente simples. As pessoas podem controlar a sua pressão mediante regime alimentar adequado e medicamentos baratos. O que assusta hoje a classe médica no Brasil e no mundo, os senhores ministros, é a hipertensão arterial pulmonar. Como o próprio nome sugere, é a hipertensão que ocorre nas artérias dos pulmões. As artérias pulmonares se tornam hipertensas. O coração bombeia o sangue venoso em direção aos pulmões, mas como as artérias estão contraídas, o sangue volta em grande parte para o coração, que passa a bater mais e mais forte na tentativa de forçar a entrada do sangue para receber oxigênio e transformá-lo de venoso em arterial, no fenômeno conhecido por hematose. Esse esforço hercúleo do coração para bombear o sangue para os pulmões de pacientes com hipertensão arterial pulmonar tem hoje a duração média de dois anos e oito meses, quando afinal o coração capitula ao constante e crescente esforço de bombear e vai à falência, levando o paciente a óbito. A substância que causa a vasoconstrição das artérias pulmonares é conhecida como endotelina e combatê-la constitui o primeiro passo para assegurar a sobrevida e uma melhor qualidade de vida aos pacientes. O outro caminho são os vasos dilatadores das artérias pulmonares, que dão um alívio médio de oito horas ao paciente. Lamentavelmente, os medicamentos que desempenham esse importante e crucial papel no tratamento da hipertensão arterial pulmonar não estão na lista do Ministério da Saúde. E hoje, só são conseguidos, graças ao Poder Judiciário, que compele o Estado a cumprir o seu dever constitucional e ético de garantir a vida dos seus concidadãos. É importante observar que os pneumologistas e os cardiologistas só recorrem a esses novos medicamentos no momento em que o paciente ou a paciente atinge as classes 3 ou 4 na classificação da doença pela Organização Mundial da Saúde. Na classe 3, o paciente, ao fazer o menor esforço, sente grande fadiga, dor no peito, falta de ar ou síncope. Tende a usar suprimento de oxigênio alternadamente durante o dia e a noite. Na classe 4, o paciente está totalmente incapacitado para qualquer tipo de atividade. Fica preso a um torpedo de oxigênio 24 horas por dia, sentado ou deitado. Enquanto o paciente se situa nas classes 1 e 2 na classificação da Organização Mundial de Saúde e consegue ainda caminhar ou desenvolver alguma atividade, os médicos tentam assegurar uma sobrevida com os tratamentos convencionais e com os medicamentos listados em portarias do governo existentes no Ministério da Saúde. Mas há um momento em que esses medicamentos não apresentam mais qualquer eficácia. Nesse momento, não resta aos profissionais de saúde outra alternativa, se não recomendar a introdução da medicação nova. Até agora, a vida dos portadores de hipertensão arterial pulmonar no nosso país tem sido assegurada graças à proteção do Poder Judiciário, que compele o Estado a fornecer o medicamento recomendado, pois em que pese a medicação ser hoje adotada em países altamente desenvolvidos, os órgãos do governo no Brasil, tentando fugir ao fornecimento, usam de todos os subterfúgios para não adotá-los. A nossa posição no que se refere a medicamentos novos, para novas patologias ou mesmo para patologias antigas, é a que mencionaria a seguir. O fornecimento de medicamentos não listados em portaria do governo deve se constituir um dever constitucional do Estado, desde que se comprove que foi seguido um algoritmo de tratamento para aquela patologia e que se esgotaram os efeitos dos medicamentos listados em portaria do governo, não restando para assegurar a vida do paciente, outra alternativa, se não a introdução da medicação recomendada no relatório médico. Se eventualmente, senhores ministros, uma decisão da mais alta corte de justiça do nosso país limitasse o dever constitucional do Estado ao fornecimento de medicamentos listados em portaria do governo, incontinente, os responsáveis pela área de saúde nos Estados, sob a alegação de que não tem recursos, suspenderiam o fornecimento, decretando a morte de centenas de pessoas imediatamente e de milhares de pessoas no futuro. Diante do clamor que se levantaria na sociedade e da forte repercussão nos meios de imprensa, certamente invocaria a decisão desta corte, justificando-se, estamos apenas cumprindo uma decisão do Supremo. Nós da Abraf reconhecemos que não se deve atribuir ao Estado ilimitadamente o dever de fornecer medicamentos novos e caros a todo e qualquer paciente e a qualquer momento. A medicação não listada em portarias do governo só deve ser introduzida em momento adequado seguindo o algoritmo de tratamento segundo a classe médica. Mas, uma vez demonstrada pela classe médica em laudo emitido em instituições de saúde reconhecidas pelo governo, que a medicação é fundamental para assegurar a vida do paciente, o fornecimento torna-se dever inquestionável dos órgãos de saúde e é importantíssimo que se preserve a via do Poder Judiciário para que se compila o Estado a fazer o fornecimento. É importante ainda ressaltar, senhores ministros, que se eventualmente esta corte decidisse que o dever do Estado na área da saúde, no que se refere a medicamentos, se limita àqueles constantes em listas do governo, a inclusão de um medicamento nessas listas poderia se tornar extremamente custosa e custosa aqui, senhores ministros, virtualmente viria a ter exatamente a interpretação que vossas senhorias imaginam, diante do poder de que se revestiriam os burocratas do governo. O argumento pecuniário que vem sendo o suporte da recusa do governo para o fornecimento desses medicamentos se evidencia frágil, pois o primeiro dever do Estado para com o cidadão é o direito à vida. Assim, diante do orçamento gigantesco do Estado, quando se contempla a distribuição das verbas, pode-se e deve-se remanejar, por exemplo, os recursos dos planos de crescimento, dos cartões corporativos que possibilitam a burocratas do governo hospedarem em hotéis luxuosos e de outras pautas, algumas delas de evidente interesse apenas da classe política. Mas jamais alegar falta de dinheiro para salvar uma vida. No que se refere aos portadores de hipertensão arterial pulmonar, senhores ministros, não podemos prescindir da via judicial para a obtenção de medicamentos. E esperamos que vossas excelências não nos releguem ao arbítrio da burocracia governamental. Peço a Deus que ilumine a mente de vossas excelências e toque os vossos corações, no momento em que, apoiados nos profundos e inquestionáveis conhecimentos jurídicos que os guindaram a mais alta corte de justiça do nosso país, forem tomar a decisão sobre temas de tamanha importância. Embora possa parecer dramático, mas o que desponta no horizonte, para nós, da associação de amigos e familiares de portadores de hipertensão arterial pulmonar, é que a decisão de vossas excelências terá a dimensão que mencionarei a seguir. Poderá assegurar a vida, mas também poderá decretar a morte de inúmeros dos nossos associados. Estamos, no entanto, esperançosos e, mais do que esperançosos, convictos de que a decisão desta corte será pautada pelo mais profundo sentimento de justiça e irá assegurar aos nossos concidadãos o direito de recorrer à via judicial, onde ainda, infelizmente, podemos encontrar uma análise isenta para o seu desesperado pleito de obter a medicação que lhes assegure o direito à vida e, para o qual, lamentavelmente, a burocracia governamental é insensível. Muito obrigado, senhoras e senhores. Ouviremos agora o professor Raul Coutait, associado da Faculdade de Medicina da USP. Ministro Gilmar Mendes, estimado ministro César Peluso, senhoras e senhores, inicialmente eu vou dizer ao meu caro ministro Gilmar que o seu convite para mim foi uma convocação e eu espero, de alguma forma, contribuir para esse debate, aliás, sendo, acho que, o último da série, dando algumas, fazer algumas reflexões e algumas sugestões sobre um tema que tem um tremendo impacto, porque deve ser visto não apenas nas situações de exceção, mas na rotina do atendimento do SUS como um todo, que é responsável, como os senhores todos sabem, pelo atendimento de 75% a 80% da população brasileira. Tchau. 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 Obrigado. Minha posição, tendo em vista que basicamente eu sou um médico, e como todo médico, interessado em oferecer o melhor para os meus pacientes. Mas um médico que tem uma atividade acadêmica e que já em algum momento de sua vida esteve envolvido com o executivo em secretaria de saúde, e portanto entendendo a conexão entre o que faz o médico, ou procurando entender entre o que faz o médico, o que faz o sistema de saúde, e tendo como base o conhecimento científico. Hipócrates, lá atrás, ele nos disse que o objetivo maior da medicina é o bem do paciente. Então todo raciocínio tem que ser feito a partir dessa visão. Que o médico deve devolver a saúde às pessoas, isso dito há 2.500 anos atrás. E que ele deve agir de acordo com as possibilidades e de acordo com seus conhecimentos, evitando o mal e a injustiça. Isso continua extremamente atual. Só que deixou de ser algo que só o médico pensa, mas a população como um todo, a sociedade civil e o governo constituído. Portanto, cabe ao poder público, nas suas três instâncias de poder, agir para que a cidadania como um todo, seja também exercitada no quesito saúde para a população. Então, a partir dessas premissas, nós sabemos que o SUS, que é um modelo exemplar de sistema público de saúde, tem vários princípios e a integralidade, que é o tema de hoje, é talvez de mais difícil execução. Porque ele implica na utilização de todos os outros que são mais ideológicos, vamos dizer assim, e esse é o prático. Como fazer chegar às pessoas tudo o que elas precisam, em termos de assistência, prevenção de doenças e promoção de saúde. Então, na verdade, como diz a Constituição, é tudo para todos. E na prática, como é que fica? É questão de decisão. O médico tem que decidir, junto com o que as políticas de saúde permitem, e baseado no conhecimento científico. Então, os meus próximos diapositivos são para tentar analisar essa situação e ver como que o processo decisório tem que ser encaminhado. Primeiro, é preciso entender que no Brasil existem 330 mil médicos, formados por 176 faculdades de medicina. O Brasil é o segundo país, depois da Índia, que tem mais faculdades de medicina no mundo. Uma grande parte delas formando médicos, infelizmente, com baixo grau de competência, devido às qualificações das suas próprias estruturas de ensino. Apenas dois terços dos médicos formados têm acesso a programas de residência que são fundamentais para a qualificação do profissional. O SUS é um grande empregador. A maioria dos médicos, pelo menos 70% deles, tem algum vínculo com o SUS. Agora, devido à baixa remuneração, e do SUS em especial, a grande maioria dos médicos tem três ou mais empregos. Ou seja, basta olhar esses números para perceber a dificuldade para o indivíduo exercer a medicina de maneira apropriada. Ele tem que ter, para o seu processo decisório, um conhecimento atualizado, as custas de uma formação graduada, pós-graduada, congressos, cursos de reciclagem, e condutas padronizadas, que ajudam, uma vez que, ao existirem, ajudam o médico a seguir melhores caminhos para suas posições em relação aos seus pacientes. Mas, aliado a tudo isso, existe a experiência, o tempo de atividade, o número de casos que ele vivenciou em cada situação, o discernimento pessoal, individual, aplicabilidade de tudo o que tem que fazer para os pacientes, em relação ao paciente em si, porque passou, felizmente, aquela fase que o médico mandava e o doente fazia. Hoje, as decisões são cada vez mais compartilhadas. E ele tem que também aprender a trabalhar com as limitações dos seus locais de trabalho. Nem todos os lugares tem tudo o que é necessário para o bom atendimento médico. E, como já comentado, respeitando as condições do paciente e sua vontade. Então, no processo decisório, o médico trabalha com compromisso com o seu paciente. A pergunta, será que isso é o suficiente? Será que o compromisso com o sistema de saúde tem que ser algo intrínseco à atuação do médico? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Vou tentar explicar isso um pouquinho melhor nos próximos diapositivos. O SUS é um sistema público que tem seus gargalos. Financiamento, como já foi amplamente discutido aqui pelo professor Jateni e em outras situações. Gestão, a administração pública é amarrada, dificulta decisões dinâmicas. E os seus próprios recursos humanos. Uma vez que ele não estimula, como sistema, de um modo geral, a reciclagem de todos que nele trabalham. Ou seja, muitos que estão trabalhando no SUS, médicos e outros profissionais de saúde, nem sempre estão com os melhores conhecimentos para os momentos do dia a dia. E na integralidade, o que é necessário é que haja uma interferência para que isso seja real, ou seja melhor, nos quesitos financiamento, gestão e formação de recursos humanos. Quando se fala de gestão, no SUS, a discussão é sempre em questão da gestão do atendimento. Sempre discussam processos administrativos. Softwares para processos administrativos. Mas pouco se discute quanto à gestão do conhecimento científico. Que esse sim é chave para que os processos administrativos possam resultar em melhor atendimento e melhor utilização dos recursos disponibilizados. Então é preciso entender que a ciência é algo dinâmico. Novos conhecimentos são agregados no dia a dia. E novos métodos diagnósticos e terapêuticos substituem outros que até pouquíssimos anos atrás eram o estado da arte. E isso é preciso que o médico entenda. E é preciso que o sistema de saúde entenda. E é preciso que sejam criados mecanismos para que tudo que é novo seja incorporado de uma forma mais ou menos automática. Não apenas quando existe uma demanda, uma pressão, tipo um processo judicial. E a dificuldade então de atualização, tanto para os médicos como para quem dirige sistemas, de trabalhar mais de 100 mil artigos científicos que são publicados em média por ano. Então aí o conhecimento precisa ser avaliado, empregando-se as modernas metodologias científicas hoje disponíveis que dão um grau de compreensão melhor às verdades, entre aspas, científicas. Ou seja, essas verdades, elas são muitas vezes transitórias. Hoje determinada atitude é a melhor. Hoje determinado conhecimento é a verdade. Amanhã não é mais, porque novas coisas chegam no dia a dia. E a medicina baseada em evidências, que muitos de vocês já conhecem, ela permite fazer uma análise um pouco diferente do que é uma verdade científica. Existem maneiras de chegar à conclusão que as verdades são algumas mais verdadeiras que outras. Ou seja, determinadas condutas médicas são ditadas com graus de recomendação que são chamados de A. Ou seja, todos os níveis de evidência são favoráveis para aceitar aquilo como a grande verdade, pelo menos naquele dia de hoje. Em outras situações, essa não é a realidade. Existe a falta de informações científicas, ou informações um pouco mais consistentes, o que faz com que sejam gerados graus de recomendação inferiores. Ou seja, o que eu gostaria de dizer é que praticamente tudo pode ser questionado. E como os médicos e o sistema de saúde se adaptam a isso? A possibilidade de obter condutas padronizadas, que virou algo bastante frequente nos últimos 15 anos, é algo que tem que ser colocado na prática. Usando medicina baseada em evidências, que usa expert, usa instituições acadêmicas, usa sociedades médicas para definir essas várias condutas, que devem ser adaptadas aos recursos econômicos e humanos existentes. Então, existem exames que são estado da arte, não estão disponíveis para todo mundo. Qual que é o plano B? Isso em medicina é fundamental, sempre tem o plano B. E às vezes o plano B, para a doença não é o melhor, mas para o que existe é o que dá para ser feito. Nós vamos também aprender a raciocinar dessa maneira. E entender que essas condutas padronizadas, elas variam na sua complexidade, porque as doenças são mais complexas. Varia a abordagem delas em função dos recursos disponíveis. E aqui no Brasil nós criamos, e eu tenho a honra de ter sido o idealizador e coordenador dos primeiros anos desse projeto, diretrizes da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, que se propõe a fazer diretrizes, padronização de condutas, através das sociedades médicas. Hoje já existem quase 300 diretrizes escritas, e até aí é até relativamente fácil, porque estimula o lado científico dos médicos. Porém, existe um problema grave, que é como passar uma diretriz do papel para a prática médica. Então, embora esse fórum seja o fórum dos medicamentos não padronizados, basicamente, existe um passo enorme a se dar em relação a tudo que já tem algum grau de padronização e que também não consegue sua implantação. Então, eu gostaria, Srs. Ministros, de estender essa discussão, não só para os medicamentos não padronizados, mas para aquilo que também hoje permite uma padronização para que melhores práticas médicas sejam parte do dia a dia do SUS. Existem vários exemplos, aqui eu lhes tenho alguns deles, mas eu vou só citar um que me toca, que é na cirurgia, na quimioterapia do câncer metastático do intestino, que tem sido empregada uma droga muito cara, um desses monomoduladores, o cetoximab, que até há pouquíssimos meses atrás acreditava-se que ajudava a todos os pacientes. Aí foi feita uma nova descoberta científica, que os doentes, alguns têm uma modificação genética num gene chamado Carras, e quem tem essa mutação não só responde pior, não só não responde, mas responde pior. Então, dar o cetoximab é gastar dinheiro à toa e piorar o prognóstico do paciente. Então, como é que essas informações são incorporadas no dia a dia? Isso foi publicado faz pouco tempo, vamos esperar a reunião da comissão de discussão, de não sei do que, para ver como é que se age em relação a isso? É muito difícil. Então, em benefício do tempo, eu diria que o processo de decisão passa pelo julgamento do médico, mas também por um aval do sistema de saúde, que é a fonte pagadora. E aí eu gostaria de estender esta mesma discussão para o lado do sistema privado, que também tem a obrigação de oferecer para os seus pacientes o que é melhor. Eu não vou gastar tempo aqui mostrando quanto que se gasta, mas o Estado de São Paulo gasta quase, já gastou quase 400 milhões de reais em processos judiciais, fornecendo drogas, que nem sempre são realmente necessárias. E fornecendo drogas que, quando são feitas, entregues por via judicial, custam para o paciente, para o sistema, muito mais do que quando o próprio sistema fornece, porque aí existe algum controle sobre a necessidade, sobre o uso dos medicamentos. Então, eu gostaria de terminar fazendo algumas considerações. Tendo em vista que a quase totalidade dos pedidos é para as situações crônicas, que uma considerável parte desses pedidos vem do setor privado, que a equação de resultados gastos, que é uma equação melhor que custos eficácia, no setor público é regida pelo SUS, o SUS deve se preocupar com o que ele oferece em termos de resultado para as pessoas, para os cidadãos, e quanto que ele gasta para isso. E gastar não significa economizar, às vezes significa até gastar mais. O que chama a equação é o resultado. E, usando o fato de que existem condutas onde a evidência científica nem sempre é muito forte, mesmo quando parece promissora, eu gostaria, senhor ministro, fazer algumas sugestões. Primeiro, que o Ministério da Saúde, conjuntamente com as secretarias estaduais, nomeasse comissões especialistas, compostas por médicos e, eventualmente, outros profissionais de saúde de reconhecida competência científica, com incumbência de definir condutas nos casos de questionamento diagnóstico e terapêutico. seriam comissões muito focadas, às vezes, por uma única doença, para uma única situação, e que teriam condições de dar posições respeitáveis dentro do conhecimento científico. E as posições dessas comissões podem ser consideradas pelo SUS como políticas para o SUS e pelo Poder Judiciário, como a orientação que ele precisa, uma vez que não se pode querer que o juiz tenha o conhecimento científico profundo para analisar as tantas situações esquisitas que chegam a eles, ao juiz, no dia a dia. Dessa forma, criando-se algum grau de jurisprudência, que permitirá, sem dúvida, resolver a grande maioria dos casos com poucas reuniões. As outras propostas, que essas reuniões, essas comissões, têm que dar suas posições em curtíssimo prazo, senão elas não fazem sentido. E nos casos de medicamentos que são liberados, que os centros de referência, os métodos de referência, avaliem o adequado uso desses medicamentos para que não haja desperdícios. E lembrar que existe um problema, que essas comissões especialistas podem definir, às vezes, o que é melhor, mas cabe ao Ministério da Saúde também, e à Secretaria Estadual de Saúde, se posicionarem, por mais difícil que seja, quando que a equação resultado-cursos é o melhor. Ou, como já foi comentado, quando o indivíduo coletivo colide na hora do processo decisório. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Kutak. Eu registro aqui a presença do ministro César Peluso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhores especialistas, senhoras e senhores, ao encerrar esta quinta sessão da audiência pública, em que pudemos ouvir intervenções extremamente relevantes, gostaria de ressaltar a importância de aprofundarmos o debate em prol do aperfeiçoamento da atuação do Poder Judiciário e dos gestores de saúde. Parece evidente, como ficou aqui consignado, que as partes devem colaborar com o Poder Judiciário na busca de soluções de equilíbrio. Devem ser esclarecidos e levados ao conhecimento dos juízes e tribunais todos os dados técnicos e científicos relacionados à enfermidade e ao tratamento médico requerido em juízo. Ademais, como lembrado aqui, a garantia da integralidade do Sistema Único de Saúde começa na elaboração dos orçamentos. A participação democrática dos diversos segmentos da sociedade na formatação dos orçamentos em termos de saúde pública deve ser um objetivo almejado pelo Estado e por toda a sociedade. Lembro a todos os interessados que a última sessão desta audiência pública será realizada amanhã e tratará da política de assistência farmacêutica do SUS. Os dados aqui colhidos já estão sendo colocados à disposição no portal da audiência pública no sítio do Supremo Tribunal Federal na internet. Declaro encerrada a quinta sessão desta audiência pública. Agradeço a todos. Obrigado. Obrigado. Agradeço a todos. Yeah. Obrigado. Obrigado. Perdão.